Olá bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que é o meu linux no vídeo passado nós aprendemos a usar a ação de fonte no linux usamos o programa suami junto com fluid synth e fizemos a gravação aí dentro do ardor hoje nós vamos fazer um pouco diferente eu procurando aí uns sons legais na internet acabei achando um som igualzinho daquele instrumento que é tocado no The Walking Dead que é um instrumento lead que faz a melodia né é um cello e eu tava fazendo também a trilha do meu canal desse canal aqui fazendo uma melhor né que aquela outra foi improvisada lá aí eu gravei falar vou botar um cello aqui no fundo e lembrei que o som tá igualzinho aquele The Walking Dead vou botar aqui só para vocês verem então são criar uma trilha midi depois de criar trilha midi vocês vão escolher aqui ó a fluid synth né e já vai trabalhar direto sem precisar de usar o suami então você dá adicionar ela vai vir aqui para baixo tá vendo então depois você dá dois cliques aqui vai nessa caixinha aqui ó SF2 file e aqui nós vamos escolher o arquivo o link vai estar na descrição é só você baixar e descompactar em qualquer pasta lembrar onde você descompactou eu descompactei aqui ó cai arco string SF2 aqui eu não enchi em nada vamos ver a entrada acho que é a entrada que eu não fiz aqui ó entrada mesmo ó tá vendo que já tá saindo o som né agora nós vamos ligar a saída o som já tá pulando ali é só eu vou aumentar um pouquinho de o som olha o som disso ó eu achei muito parecido então achei se você quiser fazer alguma gravação aí né com som parecido você pode usar esse som aí que é muito legal eu não tô sabendo tocar que eu tenho pouca prática nessa música viu que legal então nós vamos apagar isso aqui era só para demonstrar mesmo que o cello que eu já gravei tá na trilha aqui ó aqui ó aí que você vai fazer para você gravar o pegar o som que tá nessa trilha em mídia e transformar em áudio isso é bom porque se você tiver que usar tudo né conectado vai pesar um pouco seu computador não foi muito bom então você pode gravar tudo na mídia depois você grava a pista para áudio você pode apagar a a pista ou desativar ela é bom você desativar só para você não perder às vezes você quer fazer alguma alteração e né vai pode fazer com todas e deu normalmente eu coloco por exemplo vou gravar o cello joga a música midi o áudio dela aqui para baixo do midi e faço com cada um que eu vou gravar para mim poder me situar depois então eu vou clicar com o botão direito aqui vou inserir uma trilha de áudio estéreo né que era no estéreo eu vou botar áudio gelo aí tá aí você pode ver que eu tô falando tá gravando a minha voz tá pulsando ali você já tá captando da minha voz né minha voz então vou desmarcar essas opções aqui ó ó tá vendo já não tá captando minha voz senão na hora que eu falar vai captar o som também aí que eu faço eu quero gravar só dessa pista então eu boto ela em solo a arma aqui ó para gravar para mim ter certeza que tá gravando na hora que eu der play ele tem que tocar aqui mas eu tenho que fazer outra coisa ainda que eu tô lembrando agora você vai apertar alt p ou vim aqui ó em janela ó conexões de áudio porque ele já tá marcado alt p você vai ter que deixar a sua trilha aqui no salsa no bus né que ele tá saindo daqui e aqui nessa parte destina de destination você vai deixar gravar ardor trilhas aí você marca aqui e aqui se você não fizer isso ele não vai pulsar aqui e não vai gravar então foi simples né nós marcamos aqui alt p na pista clica para os poucos esteja fora assim ó você vai clicar aí na parte de baixo em ardor trilhas destination e ardor bus marcas as duas opções aí a trilha já tá armada a gente clica aqui também pra gravar e da play assim que da play ela vai gravar como é pequenininha ela vai parar aqui ó vamos lá é isso aí viu que é bem pequenininha então eu vou parar aqui deixar esse aqui mudo e antes de começar eu vou voltar aqui ao alt p você viu que o áudio foi lá no tala vou desmarcar aqui para não dar microfonia pode ver que ele vai sair daí daqui a pouquinho ó ó lá já tá sumindo senão ele vai dar tuu nossa com um modo muito ouvido e machuca muita caixa então vou botar aqui solo vamos ver aqui que saiu agora vamos ligar a saída saída vou botar aqui em hardware no meu playback tá se sua placa for diferente pode ser que seja diferente mas você vai procurar o playback aí do sistema tá vendo depois se fizer isso uma vez não preciso mexer mais não mas se eu quiser desativar essa pista já vou aqui ó marco desmarco aqui né ele já tá desativado e já toca normalmente você vai fazer isso com todas as pistas só repetir o processo não tem mistério aqui ó agora vou deixar esse aqui vou deixar ela muda aqui tá certo eu gravei o baixo aqui vamos ver se ele tá saindo aqui ó não dá não como eu tô usando o mb2 eu vou abrir ele aqui ele é um plugin aí que roda no online né você instala aí o vst host então vou entrar onde ele tá vst documentos cd vst eu salvei aqui nessa pasta é esse aqui ó então nós vamos já tem um atalho pronto aqui não vst host o mb2.dll só dá enter assim que o baixo aparecer já tá pronto para tocar como já gravei né tem que esperar um pouquinho que ele demora um pouquinho para carregar eu acho que eu deixei na configuração padrão dele então vou mexer em nada aqui né ainda tem que fazer muita coisa ali vou mixar ainda para ficar legalzinho é isso aí então agora só dá deixar ele só vamos ver se vai tocar é não tocou porque por causa da saída então vamos ver se é isso mesmo aí você vai clicar aqui ó vou dar um play aqui ó viu tá tocando já então vou marcar aqui vamos soltar aí você pode fazer todo o processo com todas as pistas você joga ela por baixo vamos supor que você está aqui no meio você quer jogar embaixo dessa pista você vai clicar aí você clica aqui em cima né trilha adicionar e vai estar marcado aqui ó inserir antes da seleção depois da seleção ou seja essa selecionada vai jogar aqui para baixo vou trocar aqui para a A só para identificar ó ela tá ali ó aí é só repetir o processo então vamos dar play aqui vamos ver se está tudo tocando gravei um brás agudo e aqui gravei um grave ó agora a bateria agora a bateria está gravando tocando baixo nós já testamos então vamos ao piano vem só e o órgão o cello já ouvimos não utilizar vamos ver de novo aqui já em áudio tá o cello então é isso ai, se você não é inscrito no canal clique no botão inscrever-se para você ficar sempre atualizado não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo é que ajuda na divulgação se possível no começo do vídeo deixa as propagandas que passam a passar por completo que você ajuda a gente e o vídeo fica por aqui espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida é só ir no comentário do vídeo e escrever que eu vou responder com todo prazer e se você quiser entrar no mundo linux também vou postar outros vídeos sobre outros assuntos no mundo linux e espero que você tenha bom proveito com este vídeo e passe para frente para as pessoas também terem conhecimento ela agregar algum conhecimento mais para frente questão de áudio e a gente futuramente vai ter outras coisas também então o vídeo fica por aqui e te aguardo no próximo até lá